Galera, você sabe a semelhança aí de zona de conforto, perder a vergonha e investimento? Não? Então corre lá no meu canal do YouTube, online montador. Onde teve uma live especialmente aí, feita pra você montador aí, que queira aprender a fazer divulgação. Vai lá, você vai ter dicas importantes pra você. Beleza? Acabei de postar aqui ó, no Instagram, no Facebook. Isso aqui é necessário montador, não tem jeito. Você vai ter que perder a vergonha, você vai ter que mostrar o seu serviço para o cliente. E hoje, claro né pessoal, dia 6 de abril de 2022, agora são 8 horas, postando uma história aqui. E agora é o seguinte, vamos trabalhar e vem comigo hein, acompanha o vídeo, até o final. 9 horas e 8 minutos, aqui a gente tá no Cambuí, bairro nobre aqui de Campinas. Eu vou montar um balcão, carrego aqui um monte de coisa ó, caixinha, água. Aqui tem meu equipamento de corte, tá? O equipamento de corte eu não carrego todos os dias, tá? Olha aqui pessoal, olha. Aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês, olha. Como é que tá a rodinha aqui ó, soltando. Se tem rodinha, é pra mim puxar né? Não aguenta, tá? Ou você vai carregar uma parafusadeira, alguma coisa bem leve. Eu pensei a comprar uma bolsinha de mão, pequena. Eu pensei a que não, eu não gostei. É, é, a parada é chata. É, só bagunça. Vamos lá, vamos trabalhar pessoal. Aqui no Cambuí é difícil estacionar hein pessoal. Porra, aqui eu vou falar pra vocês. Eu fiquei aqui uns 10 minutos aqui pra achar uma vaga. E conseguir aqui uma vaga próxima, aqui uma quadra. Então eu vou acabar de chegar na perna né pessoal. Vou acabar de chegar na perna, tem jeito. Vamos ali montar esse balcão. E depois daqui eu vou consertar uma cadeira. Depois eu vou montar o escritório. Assim o dia né pessoal. Dia do montador de imóveis autônomo, não tem, é assim mesmo. E vambora. Pessoal, seguinte. Acabei a montagem agora. Agora, gastando uma hora, montamos esse balcão aqui. Uma mesinha né, essa mesinha aqui ó. Parafusou. Tem mais dois sofás aqui que eu coloquei os pezinhos. E terminamos agora com uma hora de montagem. E agora a gente tá indo pra outro trabalho. Tá? A vida de montador de imóveis autônomo é isso aqui galera. Ou você é uma empresa, ou você é um empregado. O que você prefere montador, ser uma empresa, ser um empresário ou ser um empregado? Eu prefiro ganhar dinheiro pra mim mesmo né. Eu também. Não tem porque eu não falar. Eu falo mesmo. Se achar ruim cara, posso fazer nada. Você entendeu véio? Acabei de gravar um vídeo ali. Agora eu vou postar no meu Instagram aqui no Samurai Montagem. Cara, é rapidinho pra você fazer isso. Pra você se inteirar aí com as redes sociais ó. Vou postar um vídeo no Reels. Ó, tá aqui o vídeo. Que eu acabei de gravar. Eu vou adicionar. Olha como é fácil pessoal. Ó, o vídeo já tá lá. Agora eu vou adicionar uma música. Eu vou tirar o áudio da câmera. Vou adicionar uma música. Avancei. Agora eu vou pôr aqui ó. Monte seu móvel comigo. Olha aqui ó. Contato na bio. Pronto pessoal. Olha que manteiga isso aqui cara. Você não tá usando isso ainda montador ou louco? Tá compartilhando. Daqui a pouquinho vai entrar lá no Instagram. Pessoal, bem fácil de fazer isso cara. Nada difícil. Por que que você não usa ainda as suas redes sociais montador? Rapidinho. Não perdi tempo. E agora eu vou trabalhar. Vambora galera. Vim comprar umas pecinhas aqui ó. Sete reais e sessenta centavos. Tá? Pra que que eu comprei isso aqui ó. Pra arrumar uma cadeira. Pois eu vou, eu vou, eu vou fazer um take lá na cadeira ó. Comprei umas cantoneirinhas aqui bem reforçadas. Uma cantoneira bem reforçada mesmo pessoal. Então eu vou lá, a cadeira descolou. Eu vou recolar ela, passar cola, cola branca e vou colocar as cantoneiras. O valor desse serviço aqui pra arrumar as cantoneiras, cobrei cento e quarenta reais. Então eu vou gastar aqui uns trinta reais de combustível aí, mais sete e sessenta. Vai sobrar uns cem reais pessoal. E assim, meu dia é assim. Eu cobro, faço assistência, monto, desmonto. E vambora né pessoal. Agora onze e dezessete, vou almoçar. E vou passar a pegar o Geraldo, que a gente vai fazer uma montagem de um corporativo. De umas mesas de escritório. E sempre o Geraldo, ele tá envolvido comigo aí, quando é montagem corporativa, tá pessoal? Então o Geraldo basicamente, hoje ele é meu parceiro de montagem aí, na parte corporativa. Então como que a gente trabalha? Se eu pego o serviço corporativo, eu levo ele e a gente tira as despesas com nota fiscal, almoço, combustível e o que sobra a gente divide, eu e ele. E assim, mesma coisa ele, quando ele pega o serviço, a gente tira as despesas e a gente divide o serviço no meio. Mas se vocês falarem assim pra mim, mas não compensa só você ir lá e fazer o corporativo sozinho pra você ganhar mais? A gente tem parcerias, eu tenho parcerias com montadores, né? E o Geraldo é um deles. Então, móvel corporativo, a gente vai junto. Você sabe por quê? Quando ele pega o serviço, ele me leva também. Pra vocês terem uma ideia, o dia de serviço que eu mais ganhei dinheiro, assim até hoje, foi numa montagem corporativa que era do Geraldo. Quando pegou o corporativo, a gente chama, vai os dois juntos e divide o serviço. Vamos lá buscar ele, pra gente fazer essa montagem aí. Marmitinho aqui, ó. Vocês sabem da onde é já, né? Vocês já sabem, né? Vou abrir aqui pra vocês aqui, deixa no comentário aí, quem acompanha meus vlogs aí. Da onde que é essa marmita mesmo, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Marmitinha do gaúcho, pessoal. Eita, lasqueira. Sustentar o pai aqui tem que ser essa marmita aqui, senão não dá não. Marmitinha fraquinha aqui, enfim. Não dá não, beleza? R$ 22,00 a marmita, ó. Filé, vamos comer. Pessoal, chegamos aqui na obra. São três mesos, dois armários. Os outros móveis aqui foi a gente que montou. Aqui, ó. O Geraldo já tá aqui montando a mesa. Olha, pessoal, beleza? Mais uma mesinha aqui, ó. Que é coisa rápida, pessoal. Daqui a pouquinho tá pronto. Depois nós vamos dar um take geral aqui pra vocês verem. Beleza? Mas, Geraldo, é difícil montar a mesa aí. Rapaz, é complicado, viu? Eu devo ficar mais ou menos aqui, o quê? Cinco minutos. Não tem duas mesas. O mês de reunião tá aqui embaixo, a mesinha tá aqui. Aqui, pessoal, ó. Dá pra contar, ó. Um, dois, três. Seis. Seis. Dez parafusos, pessoal. É mole? Tá aí, ó, a mesinha. Montado. Cinco minutos. Aqui, ó. Mais um montado aqui, ó. Pessoal. Montado aqui. Aqui, o Matheus também, ó. Tá montando ali, ó. Mais duas montadas ali. E é isso aí, pessoal. O dia não para, meu amigo. O dia não para, mas já estamos acabando. Estamos aqui uma meia hora aí já. Daqui a pouco nós termina e vamos embora. Ô, Geraldo, qual que é a intenção amanhã? Como é ganhar o serviço amanhã? Mano, o serviço é difícil. Eu tenho um serviço oito horas da manhã. Tem que levantar de madrugada. Oito horas da manhã. Oito e meia tem que estar no cliente. Nove e quinze já está marcado pesqueiro espelho d'água. Pessoal, amanhã, eu acho que amanhã vai ser pescaria, hein, velho? Amanhã, né, tirou o dia para pescar. Vou fazer só o serviço de manhã e, ó, tirar o dia para se divertir. Tá na praia, ó. Uma hora de serviço, pessoal. O valor ali deu quinhentos e dez reais. E agora eu vou embora, cara. Vou embora cedo. Que hora que é aí? Quinze horas, pessoal. Vamos embora descansar, que amanhã é pescaria, né, Geraldo? Amanhã é pescaria, não tem jeito. Amanhã é pescaria, tá garantido. Agora são quatro horas da tarde. E chegamos em casa, estamos em casa aí. Olha lá, galera. Deixa eu ver se eu pego aqui o avião. Olha lá o avião passando lá, ó. Lá. Hoje o dia foi bem produtivo. Passamos lá, pegamos o Geraldo para trabalhar. O serviço foi muito rápido. Alguns de vocês aí se perguntassem para mim. Ah, versão, por que você não foi sozinho? Só você e o Matheus, tal, lá. Porque é aquela questão de consciência, pessoal. Tá? Hoje eu ajudo o Geraldo. Amanhã o Geraldo me ajuda, né? Principalmente nessas montagens de corporativa. São valores bons. Compensa, sim, você levar outro montador aí para te ajudar. Tudo começa com o primeiro passo. Se você não der o seu primeiro passo para você mudar o sistema aí que você trabalha, você não vai conseguir sair do lugar. Então pense nisso. Faça acontecer. Um grande abraço do Everson e até o próximo vlog. Beleza, galera? Valeu? Fui! Tchau, 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 tchau.